Música Meu nome é Urias Rodrigues Filho Urias nasceu onde? Cidade de Itacarambi, norte de Minas Gerais Norte de Minas, a data que você nasceu? 17 de junho de 1955 Urias, como que era o lugar que você nasceu? Conta aí um pouquinho do que você lembra a casa que você cresceu Nasci numa roça, né? Essa casa ainda existe até hoje Fica a margem da BR-135 Lugar denominado Volta da Serra Já existia a BR no tempo que você nasceu? Já existia, era a estrada de chão, né? Hoje é asfaltada até mais ou menos Até minha propriedade Pra frente continua a estrada de chão, né? A sua propriedade? Mas você tem terra lá então? Sim, tem Ah é? Tenho, tenho, tenho a foto da casa lá, tudo Você vai de vez em quando lá? Vou, vou Recentemente eu estive lá Então, conta aí como é que era quando você cresceu naquele lugar Que jeito que era? Que seus pais faziam? Como que era? Na verdade é o seguinte É... Em 1932 É... Veio a minha avó Que ela morava na Bahia, né? Um lugar chamado Yash Santana E... 32 foi o ano da Grande Seca, né? Lá que assolou o sertão E eles vieram comprar essas terras aí Nesse... Itacarambi, né? Pra se estabelecer Foi comprado Foi comprado essa área E eles se estabeleceram, né? Construíram casa Fizeram roça, né? Aí tinha as roças grandes, né? Do meu tio, né? Minha avó era viúva E os filhos dela Que tocava, né? Criava gado, né? Plantava, né? Criava porco Tinha galinha E... Será que vendia isso? Ou era pro gasto deles? Você sabe, não? Não, na época era... É... Tanto pro consumo E o incidente vendia, né? Por exemplo, os porcos Os porcos eram vendidos, né? Matavam o porco e vendiam, né? Inclusive... É... Essa época Chovia bastante lá no norte de Minas, né? Que lá é o semiárido Mas na época chovia E a... As roças de milho Passava de uma... De uma safra pra outra Aí galinha Porco Era tudo... Tinha milho Tinha fartura, né? Fartura E... Inclusive meu tio engordava uns porcos, né? Que ia... 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 Ficava tão gordo Porque ele partia O porco ia... Que passava do peso, né? Porque... É... Às vezes o meu tio lá É... Envolvido na lida da roça Ele não ia procurar o comprador Ele vendia quando alguém ia lá E geralmente a pessoa ia lá Comprar o porco, né? E às vezes o porco ele passava É tipo a fruta que passou do ponto, né? O porco passava, né? Tem uma... Tem uma serra, né? Na... Na propriedade E o clima é muito bom Tem uma vez que meu tio resolveu fazer uma plantação de melancia Ele plantou mais ou menos um hectare de melancia, né? E ele não avaliou na hora de... A semente Deu tanta melancia Que você podia caminhar em cima E você... E chegou a um ponto que não... Melancia ninguém vendia, né? Melancia era só... Não... Não... Não tinha nem comércio pra... Pra essa coisa antigamente Soltou os porcos Não, não soltou o porco Ele deixou a roça de melancia E você chegava lá A melancia apodrecia, né? Dava até aquele cheiro E eu nunca vi depois disso Uma roça igual aquela E aquela quantidade Não tinha esse negócio de pôr adubo, não Era na terra Normal, né? Mas eles botavam fogo, né? Você não lembra? É... Naquela época eles faziam isso aí Fazia queimada, né? Hoje, se você fizer Você vai pra cadeia, né? É verdade, é Então... Naquela época era comum, né? Porque... Inclusive tinha... Era floresta, né? Era tudo mato fechado Aí pra fazer pastagem Eles derrubavam o mato, né? E faziam as roças, né? E do jeito deles lá Eles eram felizes, né? Mais do que hoje, né? Mas ao mesmo tempo lá Quando eu tava falando do Rio São Francisco Era interessante que a... Se plantava em aluvião, né? Aluvião é o seguinte À medida que o Rio ia baixando O pessoal ia plantando abóbora Melancia, né? E tudo Inclusive o Itacarambi Sempre foi campeão na produção de abóbora, né? Que... E o... O pessoal não tinha que fazer nada Só colocava a semente lá e... E com a umidade do Rio, né? Não precisava molhar e... Ela precisava dar uma capinada ali, né? Quer dizer, ela precisava limpar o mato Não precisava? Na verdade, eu acho que a abóbora Ela não dava muita... Não, não dava tempo Ela saia no mato lá, né? Coisa assim... É tão fértil o terreno Que ela praticamente nascia sozinha lá, né? Tem lugar que tinha sem até plantar, né? Sim Mas tem muita gente que plantava, né? Saia caminhão de abóbora de lá Aham Você estava contando que a sua avó chegou em 32 Você já chegou lá no São Francisco Na plantação de abóbora É, um assunto leva a outro, né? Então, é... Eles se estabeleceram lá, né? E aí meu pai... Na década de 50, ele se casou, né? Ele casou com... Minha mãe era... E lá de Itacarambi, minha mãe de Januário De um lugar denominado Riacho da Cruz E aí nasceram meus dois primeiros irmãos, né? Morreram E aí... É... Minha mãe teve 12 filhos Aí eu sou o terceiro, né? E... E eu acabei... E desses dois, como escapou... Só quatro? Eu sou o primeiro dos quatro, né? Desses dois, só escapou quatro? Isso Isso As crianças sempre morriam, né? Eles falaram mais de sete dias, né? Mas eu acho que era... É... Algum problema dele O sangue lá da minha mãe e do meu pai Alguma coisa que... Você acha que era do sangue deles? É, alguma coisa disso aí Ou então... O problema é que... É... Não existia médico lá O parte era feito por parteira Talvez na hora de cortar o umbigo da criança Não esterilizasse Eu acho que algum caso disso aí Era até que mesmo que dava, né? Porque... Sim A pessoa não tinha noção, né? De... De... Esterilizar as coisas, né? Mas você lembra da sua mãe Tendo os seus irmãos mais novos? Como que ela fazia? O que que ela... Ah, eu... Eu me lembro, né? Eu... Era um... Era um sofrimento, né? Porque... Minha mãe ficava grana Nascia o neném, mas... Sempre morria, né? E demorou, né? Que veio, assim... Que veio escapar Foi já dos finais, né? Ah, dos finais É Então a gente morava num lugar meio isolado, né? Não tinha... E a coisa que eu mais sentia falta Era do irmão, né? Pra brincar, né? Ah, não tinha vizinho, assim, amigo? Perto não tinha Não tinha? Não tinha, não Era assim E... Inclusive eu sentia, assim, Muita falta de outras crianças pra brincar, né? É... Foi complicado, né? Inclusive quando foi pra mim estudar, né? Que... É... A escola ficava longe, né? Então... Isso aí tem... Outras histórias Depois a gente vai contar lá É Então, mas a casa de vocês era de pau? De chão? Pau piquinho? Era de adobe a casa Adobe? É Como é que era feito esse adobe? Adobe é o seguinte É... Você pega o... O barro, né? Amassa ele e faz numa... Uma forma, né? É... É um tijolo de barro que não é queimado, né? Então... A casa era assim A casa já era bem arrumadinha Assim E o telhado era como? Telhado de... Telha de cerâmica De cerâmica Aquelas telhas arredondadas, assim É Tipo feita nas coxas, né? Isso, mas era assim mesmo É A olaria era de... Você via fazer esse adobe? Via fazer essa telha? Ah, eu conhecia as olarias lá Era comum lá fazer Tanto esse adobe Como... É... A olaria que fazia a telha E a olaria que fazia o tijolo também Queimado Se bem que lá só existia aquele tijolinho maciço, né? Esse tijolo furado lá não existia O furado ainda não tinha, né? Não tinha, né? Aham... Atualmente já tem uma fábrica lá que produz esse tijolo Então, eu tenho uma curiosidade Esse adobe que vocês usaram Que era as paredes da sua casa Tinha uma distância do chão, assim De pedra? Ou era já direto no chão? Ó Lá com... Pedra era abundante Os alicerces lá Era tudo pedra, né? Pra água não pegar, né? Fazia uma... Uma valeta e enchia de pedra Enchia de pedra E era em cima dessa valeta Dessa alicerce que fazia... É... Lá é muito comum esse tipo de... De construção É... Porque o solo lá não tem problema com... Assim, né? Lá... O chão é muito duro, né? É firme Tá certo Então, vamos voltar quando você era criança lá O que você fazia quando você era criança? Porque você falou que queria outros irmãos pra brincar e não tinha, né? Fazia arte, bastante É? Então pode contar nas artes aí As coisas que eu gostava mais, né? De brincar no mato, né? Que tinha uma floresta grande E eu ia explorar o mato, né? Sozinho? É, só... Sozinho eu pegava um facão e... Fundava no mato, né? Aí chegava lá e eu... É... Gostava de tirar a imbira Gostava de procurar fruto, né? E a imbira tirava pra quê? A imbira pra fazer corda, né? Fazer corda? É, fazia corda Mas pro seu pai, não pra você? Não, mas a gente fazia pra gente brincar mesmo, né? Fazia corda ali pra... Amarrar os bichos, né? Ah... É... Mas qual que era a sua brincadeira, então? Olha... Eram diversas coisas Eu gostava de... Fazer arapuca Pegar a passarinha É, pegar a passarinha Eu gostava de juriti, rapaz Você não imagina o sabor que tem uma juriti assada É uma delícia É um... É o tipo de... Se você começar a assar juriti aqui Lá na... Daqui um... Um quilômetro Você sente... É... Né? E... Isso é o que eu fazia Outra coisa que eu gostava de fazer Eu confeccionava meus próprios brinquedos Fazia os carrinhos, né? Fazia os carrinhos Mas peraí, você já tinha visto o carro, então? Vocês iam na cidade? Não, o carro que eu falo Ele fazia tipo o carro de boi, né? Ah, carro de boi É, tipo carro de boi Eu fazia o carrinho pequeno E uma vez eu inventei de fazer um carrinho assim E aí meu pai tinha um bode lá, sabe? Bem grande, aquele... Um bode grande Eu falei assim Eu vou aproveitar esse bode pra mim... Aí na brincadeira eu carregava lenha ali, né? Pra minha mãe cozinhar E inventava coisa Você usou o bode pra puxar o carro? É, botei o bode, rapaz Mas esse bode... Eu não te conto Seu que esse bode ele protestou Esse bicho berrava e tal E eu... Ele ia, mas ele reclamava tanto Que eu acabei desistindo da brincadeira, né? Eu peguei bronca do bode, sabe? Porque ele não se adaptou ao trabalho Ele não queria saber dele E deu sorte que ele não te enfrentou também, né? É, mas ele não... Ele tava amarrado, né? Não tinha... Ah, ele tava amarrado É, eu amarrava ele Ele não dava moleza, não Ah, tá assim Mas eu... Coitado Eu acho que ele tava certo, né? Porque ele... Ele não era o mesmo animal de tração, né? Então... Aí eu parti pra outra brincadeira Eu gostava de fazer também perna de pau Pião Sempre sozinho essas brincadeiras? Ó, tem uma época assim Quando eu cresci mais Eu já tinha uns companheiros de fazer as artes, né? E também que a gente gostava muito de caçar, né? Sim A gente saia à noite Tinha uns cachorros lá O cachorro aprendeu a caçar A gente saia A noite clara assim A gente ia fazer as caçadas, né? E era divertido, né? E caçava com o quê? Com cachorro, né? Com cachorro A gente evacuava e vocês ia... É, a gente ia lá e cavava Aí quando... É... Era muito fundo A gente fazia o tal do jiqui, né? A gente pegava umas varas, né? E fazia o negócio e... E fechava a boca do tatu e deixava na terra Aí ele... Coitadinho, ele vinha pra sair, né? E aquele negócio era assim, né? Aí fechava e... Ele não conseguia voltar? Aí no outro dia você chegava e dava um bichinho lá Aham E eu fazia isso aí Jiqui chamava? É É... 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 Era um tipo uma coisa pra impedir que eles saíssem, escapassem, né? Era feito com taquara ou com pau mesmo? Qualquer pau apontado? Na verdade, lá não tinha taquara, né? Era... Era outros matos, né? Era outros matos, né? É... 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 Lá se bambu a gente vê aqui mais, em São Paulo Lá não tinha Lá não tinha esse era, não? Não, bambu não Não Lá pelo menos onde a gente morava não tinha E como é... E quando que você começou a ajudar o pai ou a mãe? Você lembra? Eu já tava grande, né? Ah, é? Porque teve uma época assim, né? Que eu... Quando eu tava na escola Que eu precisava me manter lá Eu tirava madeira, sabe? Tinha bastante madeira Tinha arueira Naquela época a gente... Naquela época a gente não tinha restrição, né? E na propriedade nossa lá, né? Assim... É... Da família tinha madeira E quando não tinha a gente ia pra outro lugar, né? Mas pra que? Pra morão, pra cargão? Tirava, não Era poste mesmo, né? Poste? Poste de 10 metros, de 15 metros Mas você tirava numa chave? É, sim Fazia, tranquilo Mas então, quando criança Você praticamente não trabalhou Quando eu era criança Eu só reinava, né? Inclusive, teve uma época Que teve... É... É... Meu pai falou assim, ó Você vai lá na rancharia Rancharia era um povoado Que tinha uns 3, 4 quilômetros de lá Você vai lá e vai comprar um torcinho, né? Que lá não... Usava gordura de porco, né? Na época não existia negócio de óleo Ninguém nem sabia o que que era óleo Então eu usava banho de porco, né? Aí... Meu pai falou assim, ó Você vai... Você vai lá e... Não demora Eu peguei o cavalo E chamei Tinha um companheiro meu O Abdias Era o companheiro De a gente fazer as artes lá De brincar De... Falei, Abdias Vamos lá Vamos na rancharia, vamos Vamos lá pra nós tomar banho Eu não falei que eu ia pra comprar Se eu falasse que era pra comprar torcinha Ele não ia, sabe? Aí ele falou Não, vamos banhar Aí nós fomos, né? Eu peguei um cavalo Ele pegou outro E nós chegamos lá na lagoa Tomamos banho Porque essa lagoa a gente Era a farra nossa, assim De criança De banhar na lagoa, né? Aí o que que aconteceu? A... Nós tomamos banho lá E quando a gente saiu Tinha uma molecada muito atentada A gente tava... Quando a gente tava dentro d'água Ele chegava e começava a dar nó Amarrava as roupas, né? Pegava a camisa assim E amarrava Aí começou a bagunçar E aquilo lá incomodou a gente E aí nós saímos correndo de dentro d'água Vocês tomavam banho nu? Era pelado, né? Era pelado Molecada, né? É, é Criançada era assim, né? Aí eu devia ter uns Sete, oito anos Aí, rapaz Naquele negócio A gente teve que pegar as roupas Saí correndo Pra ir viciar roupa adiante Aí fomos lá Quando eu chego na venda Pra comprar o docinho Enfio a mão no bolso Cadê o dinheiro? Aí o dono da venda Era um tal de Orlando, né? Era um homem que tinha lá Mas o cara não tinha dó de ninguém, não Ô, Solano Eu tava com dinheiro aqui Mas não sei o que aconteceu E eu preciso levar o docinho Falei, ó Sem dinheiro Sem docinho Fiquei bastante constrangido E voltei Aí tinha um Meu tio que tava visitando lá O Daniel Falei, olha Tô numa situação complicada Meu pai mandou comprar o docinho E... Eu acho que eu perdi o dinheiro Não sei o que aconteceu Eu achei que Que a gente foi na lagoa Eu achei que um dos moleques Pegou esse dinheiro lá Porque eu não tô achando Aí meu tio falou assim Fala Aí me deu uma nota De cinco mil cruzeiro Que ela tira a dente Que a cara era de um lado, sabe? Que o dinheiro anteriormente Era no centro da nota, né? Esse era do lado Aí eu corri depressa Fui lá Peguei o docinho Mas nessa aqui Foi duas viagens Que foi Demorou, rapaz Quando eu cheguei Meu pai tava uma fera Que hora que você saiu Pra buscar esse docinho No motor? Rapaz, meu O velho desceu A... Que era... O rei A correção Era na... Nossa, me deu uma surra Quando eu acabei de banhar Minha... Minha... A perna tava tudo marcada Assim, né? Porque o velho bateu com vontade Aí chegou a pedir Quando... Ô, rapaz Eu tava indo ali O que que eu... Eu não sei Se o dinheiro Se o dinheiro Vem parar aqui no meu bolso Eu não sei o que Acho que alguém tirou E botou aqui, né? E tal E aí eu falei Mas agora não adianta Eu já apanhei mesmo Aí apareceu o dinheiro, né? Aí passou um dia Porque a gente sempre brincava, né? Ele era companheiro das brincadeiras, né? Aí a minha mãe foi Ia lavar no riacho Quando ela foi no riacho Foi lavar a roupa Que ela estendeu a roupa Que a... A gente andava lá descalço Rolando no chão A roupa era toda encardida Suja mesmo Quando ela deu um anil Numa roupa Que... Que lavou Ela descobriu Falou Essa calça aqui Não é só a calça Essa calça do obdívio Porque ela que tinha costurado a calça, né? Aí, rapaz Naquela brincadeira é o seguinte Eu apanhei Porque se eu tivesse obedecido O meu pai Tivesse feito o que ele mandou Eu não tinha passado Pelo que eu passei Aí ficou a lição O filho deve obedecer ao pai Meus filhos Eu não bato nos meus filhos Mas Quando eu peço uma coisa Eu exijo que eles cumpram Então eu aprendi A partir disso aí, né? Que eu Quando você não faz a coisa certa Você acaba pagando Um preço muito alto Então Tudo na vida tem um preço E nós temos que pagar O preço pelas coisas E... Você aprendeu duas penas, né? Infelizmente Mas Tudo que a gente aprende é bom, né? Claro que doeu um pouco Mas foi bom O Rias, você falou uma coisa interessante O anil que a sua mãe usava Era comprado Ou ela fazia da planta? Era comprado, né? Era aquele azulzinho É, mas eles também usavam O da planta Da planta também, né? Mas eu não sei como que se fazia Sei Eu sei que usava Minha avó mesmo usava, né? Usava o anil E usava uma malva Malva branca, sabe? Ela dava um tipo É o que o amaciante faz hoje, né? Ela dá um Sei Um cheiro bom na roupa, né? Ah, era pra cheiro? É, ficava Ficava bom Então, você falou que tomava banho no rio O banho de vocês era no rio? Ou vocês tomavam banho de tina Dentro de casa? De bacia? Rapaz Você fez uma pergunta complicada É Porque a guarda mais próxima que a gente tinha Era dessa de 3, 4 quilômetros Então não dava pra banhar todo dia, não É Eu não sei se eu vou Se eu posso falar isso aí Mas eu vou falar É Você viu que eu gosto de horta aqui, né? Sim Meu pai também gostava de ter uma hortinha, né? No quintal ele plantava cebola e tal, né? Então o que se usa, né? O capial é o mesmo sistema do caipira O que fazia, em vez de tomar banho todo dia Se lavava os pés, né? E meu pai lavava os pés, né? Mas não usava sabão nem nada Então aquela água que ele lavava os pés Ele jogava na hortinha Então, quer dizer É Meu pai, como diz assim Dava pra saber que ele seguia higiênico Porque a horta tava sempre verdinha, né? Mas e o sabão? Era a sua mãe que fazia, não? Minha mãe que fazia o sabão Vocês guardavam gordura de porco? Gordura do gado? Olha, gordura do porco não dava pra guardar, não Porque a gente comia, né? Não sobrava pra guardar Mas lá é o seguinte Tinha a mamona, né? Que a mamona era excelente Ela dava um óleo muito bom Pra fazer sabão, né? Ah, então vocês usavam o óleo da mamona pro sabão Mamona, mamona Que chique, hein? Porque dá um trabalhão fazer o óleo da mamona E depois ainda fazer o sabão É, mas O povo da roça Sofria, né? Porque Tinha um amigo meu lá Que Você vê que o sertão hoje mudou, né? A eletrificação rural mudou a vida das pessoas Porque aí chegou a televisão Chegou a água encanada, né? Chegou o poço artesiano Então antigamente lá é o seguinte Pra lavar roupa Minha mãe ia a léguas Ela botava Botava trouxa no cavalo Eu levava Porque ela não aguentava levar roupa Ela ia a pé Eu ia no cavalo Aí tinha um riacho Às vezes ia lavar no riacho Às vezes ia lavar nessa lagoa Dependendo da Da ocasião, né? Esse negócio de tomar banho De Perdão De fazer sabão Tinha um pinhão também, né? Tinha um pinhão Tinha um tingui Ela não tinha tingui perto Mas às vezes Ela conseguia de fora, né? O pessoal levava pra ela E fazia Mas o que era a função do pinhão e do tingui no sabão? É tipo a graxa, né? É tipo Era uma gordura É como se fosse a parafina, né? Sim Eu sei que O ingrediente eu usava Só da cáustica Do porco Às vezes eles usavam a tripa do porco Pra fazer o sabão, né? Porque lá eles não eram muito De comer tripa de porco, né? A tripa não comia muito Não, lá não tinha esse costume, né? Embora Me disseram que é bom A tripa de porco Dizem que é bom, né? Mas eu não E de bode, de carneiro Vocês comiam a tripa? Não comia também? Na verdade O que eu me lembro Que eles faziam O bode eles faziam A buchada, né? O bode fazia a buchada A buchada já era o estômago, né? É, é O bode sim É É normal Tá certo E a iluminação de vocês? Como é que era? Era querosene ou era... Era farina Mas era com óleo de mamona Azeite de mamona? Querosene 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 É, lá não usava outras coisas, não Era querosene mesmo Era mais prático, né? Então vocês compravam, né? Sim E no sabão, você falou da soda Então seu pai comprava soda também? Meu pai comprava soda e minha mãe fazia sabão, né? Tá, mas eu não fazia de quadra com a cinza também? Não, não Eu usava soda mesmo Era soda direto É Embora tinha gente que fazia Com a cinza Fazia o sabão que eles chamavam sabão de cinza É, de quadra Ela fazia um sabão mais assim pra tomar banho, né? Já era... É como se fosse sabonete Aí ele já era mais... Ah, era melhor Era mais limpo, é Aí não usava gordura de animal não Porque o... Que o sabão sempre ele deixa Quando é gordura animal ele deixava um cheirinho, né? Um cheirinho, né? Então fazia... E vocês tinham rádio lá, não? Tinha não O rádio, quando aparecia o rádio lá, rapaz Era interessante, né? Meu tio comprou um rádio que era assim Aquele sempre... De pilha É Era a pilha, né? Quando começou a aparecer o rádio lá Porque antes As pessoas se reuniam, a boca da noite, né? Pra conversar, bater papo e tal Aí quando surgiu o rádio A gente ia lá pra ouvir a... A... Os caipiras, né? Que falavam... A... Sertanejo, né? Era a música É, tinha o tal do... É, tinha o tal do... Edgar de Souza, né? A rádio nacional, né? E anos mais tarde veio o Zé Beto, né? Que foi... Foi um ícone, né? O cara... Todo mundo ouvia o Zé Beto O Zé Beto tinha aquelas 5 horas da manhã? É, ele tinha... Eu acho que tinha de manhã e a tarde, né? Os horários eu não me lembro bem, não Mas eu sei que a gente gostava de ouvir, né? Aham Foi quando... Estourou a música sertaneja, né? Tinha um carreiro, tinha aquelas... Tinha as duplas, né? Lil e Léo, Zil e Zalo, aquele Zic e Zeca Tinha esse povo, assim, Cascatinha, né? E eu era moleque, eu gostava Eu ia lá pra ouvir, né? A gente ficava até... Até a tarde lá, né? Só que não podia ficar muito tarde Porque o povo da roça dorme cedo, né? Dorme cedo, né? A hora que terminava o programa lá A gente... Todo mundo ia pra suas casas Então, você falou do dormir cedo E a escola? Você começou com que idade? Olha... Eu saí de casa pra estudar com 12 anos É... Eu não... Não tava alfabetizado ainda, né? Nem tinha curiosidade de ter sabido algumas letras, nada? Não E a ironia é que minha mãe era professora Ela alfabetizou outros, né? O pessoal lá, por exemplo, dos índios lá, né? Chacriabá, lá da Rancharia Tinha uma tribo de índio ali do lado da sua? Era remanescente, né? Remanescente Porque índio, índio não... Índio tinha quando descobriu o Brasil Agora... Nós somos mais índio do que os índios que tem hoje, né? Escuta, mas esse chacriabá... O que que eles faziam como atividade de subsistência deles? O que que era? Roças? Era roça? Plantava roça Então eles faziam mais ou menos parecido com vocês ali, né? Mesmas coisas... Criava galinha, criava porco... Isso E como é que a sua mãe foi dar aula pra eles? Conta um pouquinho disso aí Ó, lá tinha uma... Tem esse lugar lá, essa vila, a Rancharia E o prefeito resolveu colocar uma escola, né? Que é coisa de política, né? Aí minha mãe foi nomeada professora, né? Porque ela era alfabetizada e... Ela sabia... É, sabia... Meu pai também sabia ali, né? Sabia? É, tinha uma certa... Tinha uma instrução, né? Tinha, tinha Mas eles demoraram pra voltar você na escola, né? Porque na verdade... É... Minha mãe até queria, né? É... Me pôr na escola Mas meu pai sempre fala assim, ó... Ela avorecendo não foi boa, vamos deixar pro ano que vem E os anos foram passando Mas você já tava ajudando mesmo? Não, é que... É... É o custo, né? Por exemplo, se você... Se você tem um filho, você mora na roça E na cidade tem a subsistência dele, né? Ah, mas então você foi morar na cidade quando você... E eu saí de casa com 12 anos Ah... Pra morar na cidade Então ele tinha que pagar pra você a sua vida na cidade É, tinha que ter a alimentação, né? Mas na verdade é o seguinte Não, minha família não tinha nenhuma condição de... Pra que eu fosse estudar Eu saía de casa Quando eu ia, eu levava o que tinha Feijão de corda Farinha Farinha de mandioca Rapadura Tocinho E... Eram essas coisas que eu levava Pra ir morar na cidade? Pra passar lá na cidade a semana Final de semana eu voltava Você ficava na casa de quem? E aí que tava o problema Cada época eu ficava... Eu nunca tinha um lugar Porque eu não tinha um lugar pra ficar E é... Ficava um tempo numa casa Depois eu ia morar na outra Era parente, não era? E eu fiquei em casa de parentes E de pessoas que não eram parentes, né? Mas você falou que levava comida Você fazia a sua comida? Ou você dava a comida pra eles? Não, levava e a pessoa lá cozinhava Fazia, né? Fazia, né? E como é que foi chegar na escola lá? Como é que foi a sua impressão? Ó, a primeira impressão é o seguinte Minha mãe foi comigo e falou Mãe, eu quero estudar Inclusive em 1968 67 pra 68 Foi um ano que choveu pra caramba no sertão Tudo quanto era riacho tava cheio Aí quando ela falou Tá aberta a matrícula E tem que ir Senão depois não consegue vaga Minha mãe foi e resolveu ir Falou, vamos Aí chegou no caminho, rapaz A estrada não dava passagem Nós tivemos que entrar numa mata lá grande E atravessamos com água na cintura, sabe? Aí chegamos na cidade Minha mãe Ela tá aberta a matrícula Tá, começou Dar os nomes, né? E a mulher lá da escola Ela pegou e E foi anotando Falou, a data do nascimento Aí quando minha mãe falou Falou, ó, tem um problema Não vamos poder aceitar a matrícula dele, não Aí minha mãe falou Por quê? Falou, por causa da idade, né? Seu filho agora já Tá com 12 anos Agora não Não tem mais jeito, não Vai ter que achar uma escola pra adulto Eu falei, minha mãe Mas não tem nenhuma escola de adulto Tem alguma escola Não tem Então não tem jeito Aí minha mãe, assim Era uma mulher pequenininha, né? Mas, assim Determinada, né? Falou, tá bom Aí atravessou a rua Foi lá no cartório, né? O nome do Do O homem lá é Chico Pacheco O Xará seu Ô Chico, o negócio é o seguinte Eu Eu tô precisando fazer a matrícula na escola ali Mas eu preciso levar um documento lá Você pode fazer o registro? Posso Ele falou Que hora que pode? Ó, daqui a duas horas você volta aqui Aí minha mãe voltou lá E eu andava de pé no chão Não era registrado Minha mãe foi lá e registrou com dois anos a menos, rapaz Vê uma coisa dessa Aí quando minha mãe chegou na escola lá Aí eu vim aqui pra você fazer a matrícula do meu filho Aí a mulher já subiu a serra, né? Que o povo O povo antigamente Que tinha algum cargo público Ele achava que ele podia Humilhar os pobres, né? Aí minha mãe falou assim Fala, mas é aquele? E a minha mãe falou É aquele mesmo Ah, mas eu já falei pra senhora que Não vamos aceitar Aí ela falou Você vai aceitar sim Enfio a mão na gibeira E apresentou Ó, eu acabei de registrar lá Eu declarei no cartório Você falou pra mim que até 10 anos eu aceitava Você falou pra mim que até 10 anos eu aceitava Então, tá aqui o documento Agora se você quiser continuar criando causa Agora você vai lá e fala com o cara do cartório Pra ele mudar lá Porque eu não Eu declarei o que tá declarado E eu preciso que ele estuda E a mulher falou Ó, e a senhora faz favor de fazer Porque eu tenho que ir embora Porque daqui na roça é longe Aí a mulher abaixou a cabeça E fez a matriz Aí rapaz Isso foi em fevereiro Eu comecei a estudar E eu era um estranho no ninho Eu era assim bem magrelo Esse tamanho que eu sou Assim, mas bem fino Sabe, bem magro Mais ou menos no tamanho Que eu tô agora mesmo Aquele molecão No meio dos pequenos E a molecada Por eu ser diferente De ser capial lá da roça Da roça, né? Então os moleques estudavam lá Um era filho do prefeito Outro era do comerciante Era da classe Das elite, né? Vamos dizer assim E a molecada Bagunçava comigo Negócio de bullying, né? Chegava e me chutava Botava apelido E não sei o que Nossa, era uma chatice E eu tinha uma alegria E tinha uma tristeza A alegria que eu tinha É que eu tava Com muita vontade De estudar Tinha uma professora Que era muito boa Dona Eunice Magalhães Devo muito a ela Então eu comecei em fevereiro Quando foi Meio de maio Tem um dia Que deu um estalo Eu comecei a A ler do nada Eu Tudo Aí eu já aprendi A tabuada Aí já comecei Fazer a minha Que eu Uma das coisas Que me motivou muito Foi eu ver Uma Um moleque lá da roça Declamar poesia Falei Poxa, porque Eu perguntei Por que ele faz isso Não, é só estudar Ah, tem que entrar na escola Porque tem Ah, isso foi antes da escola É Aí eu resolvi Eu resolvi Ah, vou estudar Então eu já tava fazendo Os versos em maio Aí toda vez que tinha Alguma Um evento assim Na escola Aí eu Era o primeiro a declarar É Fazer Participar, né E E aí a coisa foi seguindo, né Tanto é que Quando eu cheguei Da terceira Pra quarta série Eu se eu não me engano Tinha uma nova matéria Eu tava na roça um dia De férias Falei assim Ah, vou lá na cidade Pra mim ver se eu passei Aí montei um cavalo Lá num pangarete Que é do meu tio O cavalo tava assim Não apresentável, né O cavalo tava arrepiado O cavalo tava feio, né E eu falei Eu precisava do cavalo Pra cidade Ele tava feio Aí eu falei Eu já sei O que é que eu vou fazer Eu peguei Deixei o Marrer o cavalo Na entrada da cidade E rompi a peça E eu passava na rua O pessoal gritava Assim Ah, ah Todo mundo me encheu Meu Deus Parabéns E tal Eu não entendia O que que era Ah, tá Muito bem, né Fiquei sabendo E eu mesmo Não sabia o que era Aí eu fui na escola Ver o boletinho Quando eu cheguei lá Sabe qual que foi a surpresa? Eu passei com nota 10 Em todas as matérias Todas as 9 matérias 10 em todas E aquilo lá Foi Foi o máximo, né Foi o máximo Então eu estudei assim E teve outro acidente também Com relação à escola Eu fazia esse itinerário A gente passava na floresta lá E era um lugar que até passava Transitava a onça, sabe E eu nunca topei com nenhuma onça não Mas às vezes eu passava Assim Dava pra arrepiar, sabe Dava pra arrepiar E tem um dia que eu tava vindo Caminhando com os mantimentos nas costas Aí tinha a jardineira Que fazia um itinerário Que passava lá de vez em quando Jardineira foi E parou perto de mim Assim Aí eu Era até um lugar de exemplo O cara falou Pra você subir E eu falei Não Não dei sinal Eu não tenho dinheiro pra pagar Passar Eu não ando de ônibus Eu ando de a pé Aí eu continuei a minha marcha Aí o ônibus parou de novo Ó O cara falou Pra você subir Falei Não Rapaz Aí eu já comecei Aí eu ficava assim Nervoso De medo Ah Assim Meio assombrado A gente é meio assustado A gente Porque Eu tava fazendo uma coisa Que Não tinha estrutura Pra fazer Não Não tinha condições Eu tinha um medo danado Aí o cobrador desceu Do ônibus Falou assim Olha Ele falou pra você subir Ele quer falar com você Ah tá bom Ele quer falar comigo Eu vou lá falar com ele Aí o nome do rapaz É Toninho né Olha Você que é uria Assim e tal Você estuda Sacanabia E mora ali Na volta É É porque alguém Falou pra mim Que Que Tem gente aí Que tá indo pra escola Porque os pais Podem pagar Mas como você não pode Que você vai desistir De estudar E eu vou dizer pra você A partir de hoje Enquanto eu estiver dirigindo Essa jardineira aqui Você vai viajar aqui E quem vai pagar sua passagem Sou eu Cara foi Negócio bom 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 Outra vez Na mesma estrada Na mesma estrada Vinha um cara com jipe O nome dele é Silvino Se não me engano Ele é de Montalvânia É uma cidade lá da região E ele parou E me deu carona E a esposa dele E ele começou a conversar comigo Perguntou de onde que eu vinha Pra onde que eu ia E Se eu tava estudando Eu falei que tava Inclusive eu tava com os cadernos Comecei a mostrar Os cadernos Minhas anotações E eles acharam interessante O que eles viram no caderno Aí Eu desci Da cidade Desci E eu Não vi mais onde Aí passou um tempo Eu tava de férias De novo Isso aí eu acho que foi No final do ano E recebi um recado Lá na roça Olha a professora Lá Dona Clarice Falou pra você Na casa dela Nossa Eu fiquei com medo Né Eu era um Assim assombrado Né Aí eu fui lá Na casa da Dona Clarice Rapaz Quando eu cheguei lá Tinha um pacote assim Tinha um kit escolar Completo Tinha uma meia dúzia De cadernos Pautados Né Espiral Né Tinha bloco de desenho Tinha lápis de cor Tinha caneta Nunca tinha Pegado na caneta Eu só usava aquele Caderno mata borrão E um lápis Tinha borracha Tinha até caderno Pra desenhar Tinha tudo assim Uma coisa completa É Um kit mais ou menos Quando você tem um filho único E quer Fazer o possível Pelo seu filho A pessoa estranha Que sequer me conhecia Anos mais tarde Eu vim descobrir O segredo disso Por que Que isso aconteceu Deus O nosso Deus Ele tem um propósito Pra cada coisa Todo mundo Apostou no meu Insucesso Achando que eu não era nada Que eu não era ninguém E de fato Eu não sou nada Eu não sou ninguém Mas Deus Ele é grande Ele é grande Ele é bom Ele é Misericordioso Deus é tudo isso Ninguém me amava Como ele me ama O meu futuro Já estava traçado Por ele O que que eu ia fazer E resumindo a história Eu saí de Minas Gerais Vim pra São Paulo Em 1977 Eu cheguei em São José dos Campos Dia 20 de janeiro de 1977 E eu vim porque A minha tia Minha tia Lídia Ela já é falecida Escreveu uma carta pra mim Que se eu quisesse Ele sabia da minha luta Do meu empenho A força de vontade Que eu tinha De estudar E nessa época Eu já Terminei a oitava série E vim pra São José Aí tem um Meu tio Zeca Ele falou Tio O negócio é o seguinte A tia Lídia Lá de São José dos Campos Falou pra mim Se eu quisesse ir pra São Paulo Tentar Eu tô querendo ir muito Mas tem um problema Eu Eu não Eu não tenho dinheiro pra ir Será que não daria Pro senhor me emprestar Esse dinheiro Eu vou lá Chegar lá Eu vou achar um serviço Eu vou trabalhar E a hora que eu voltar Eu acerto com o senhor Aí meu tio Tudo bem Você quer ir mesmo Aí ele me emprestou o dinheiro Botei o dinheiro no bolso E vim Com a minha malinha Aquela malinha de papelão Sabe Não sei Você conheceu as malinhas de papelão Cheguei em São José Aqui com a cara E a coragem Procurar sua tia É Onde é que ela morava Aqui em São José No Jardim Satélite Satélite No Jardim Satélite Então satélite naquela época Não tinha jeito de você vir Você tinha que sempre dar a volta Satélite toda a vida é complicado Pra você vir da cidade Pra cá Passava pela Vila São Bento Não passava por debaixo da Dutra não 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 tinha Não tinha nada Não tinha viaduto ali não E resumindo a história Rapaz Eu Cheguei aqui Comecei a trabalhar Eu achei um emprego na Embraer Tava pegando Na Embraer É Aí eu fui lá Passei na entrevista E fiz um treinamento lá De Chapeador Aí o cara falou Olha como você tem A gente não vai prometer nada não Mas você pode Se quiser fazer O Inspetor de Validade Eu fiz Leitura de desenho Aquelas coisas todas Eu sei que eu fiquei Quatro meses Mas aí deu um problema Eu não sei A ideia deles Era expandir na época Mas não expandiu E eles demitiram Duas mil pessoas E Um dos critérios Que eles tinham Que era Tempo de casa É Não Pessoa que tinha família Então eu era solteiro Aí eu saí Mas foi boa A experiência O que eu aprendi E Depois disso eu comecei Nos correios 30 de agosto De 1977 Carteiro 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 Eu trabalhei 5 anos na rua E agora A gente está em agosto Dia 30 agora Eu ia fazer 40 anos Certinho Aí eu aposentei em 2012 E continuei trabalhando E agora em maio Trabalhei até dia 15 de maio Desse ano Nos correios E a empresa foi muito bom E a empresa foi muito bom Para mim O tempo que eu passei A experiência que eu estive lá E Cresci lá E foi Foi muito bom Eu saí Porque era o momento De sair E agora você está vivendo Vida de aposentado É Na verdade Agora eu continuo trabalhando Eu não consigo parar Só que agora Eu trabalho para mim mesmo Ô senhoria A dona Irene Está chamando nós Dá para comer Eu queria Então vamos dar uma paradinha Sim E depois eu queria Que você me contasse Como é que foi Que você me conheceu Né Para a gente estar fazendo Essa entrevista agora Beleza Tá bom? Tá bom Então vamos dar uma parada Ô Rias Eu gostaria de perguntar Para você Como é que Você me conheceu Como é que nós chegamos A fazer essa entrevista Aqui né Porque é uma história Diferente Normalmente eu busco As pessoas Mas dessa vez Foi você que me ligou E eu queria saber Como é que foi Que você me conheceu Ó Na realidade é o seguinte É Um dia eu estava Pesquisando na internet Eu vi um vídeo De uma senhora Que estava Mostrou É Fez uma apresentação De um De café Com caldo de cana Como eu gosto do café Eu prestei atenção Na história E aí eu fui verificar Da filmagem Com a simplicidade E a competência Do entrevistador Que Ele faz as perguntas Assim na Com tranquilidade E eu achei Para fazer um vídeo Ele tinha uma tremenda Produção Um monte De coisa Porque Às vezes Quando a gente assiste Uma reportagem Uma coisa assim No final No final Fica assim Meia hora Passando Só os créditos É Que pedir isso Daquilo E eu vejo Que ele filma Ele entrevista Ele pergunta Ele indaga Ele come na casa Nas pessoas Também É Come Né É Come Um pouquinho Mas come É E eu achei O que eu achei Mais interessante Que é a história Ali da dona Alexandrina Não Essa Que ele É da Alexandrina Não É da dona Joana Do caldo De carne Não Não Essa Já estou Aqui É A dona Alexandrina Ele mandou Fazer uma buchada De porco E depois Foi estranhando O cheiro Do porco O porco Tem que cheirar Porco Mesmo Se você Fez Foi Com a buchada Do porco Tinha que cheirar Era o que Ele cheira Mesmo Eu achei Um barato Que ele mesmo Faz o prato E tal Depois Ele mesmo Criticou Achou o defeito No negócio Mas não tem defeito Não Dona Alexandrina A senhora é 10 Ó Eu vejo Que a senhora Domina Deixa o chique Pensar o que ele quiser Não tem problema É que ele É que ele Eu acho que é a primeira vez Que ele viu Uma buchada De porco Mas quando ele Acostumar Ele não vai fazer Cara ruim Não É O problema Era ele Defeito Quem estava Comendo Não era Na buchada Então tá Você Se preparando Para a nossa Entrevista Você fez Uma relação De causa Dos seus tempos De Minas Gerais Então Eu acho Que eu vou deixar Você livre Mas eu gostaria Primeiro que você Contasse a história Daquele frango Que virou Um animal doméstico O Grozela O Grozela Explica a história Conta a história Do Grozela Para nós O Grozela É o seguinte Meu pai Era muito brincalhão E Tinha um frango Lá em casa Que ele botou O nome De Grozela Que é O Ruptela De Grozélia O Grozela É o seguinte Meu pai Ele Cultivava O algodão Então na época Da colheita Tinha um côno Da casa Que era reservado Para depósito Então à medida Que ia colhendo O algodão Na roça Ia colocando Colocando o algodão Naquele lugar Desculpa interromper Esse algodão Era para alguém Fiar Da sua família Ou vocês vendiam Ele na turma Vendia Vendia Porque na cidade Vizinha Manga Tinha uma Tinha uma Tesselagem Que Que beneficiava O algodão É Tinha uma Tesselagem E vendia Era normal A cultura Do algodão Naquela época Era assim Importante Porque não tem O sintético Que tem hoje Hoje tem Muitas Coisas alternativas Que substituiam O algodão E naquela época Era como Uma das lavouras Básicas Era o algodão Então resumindo A história É o seguinte Quando você colhe O algodão Costuma ter Um pulgão No algodão Então aquele pulgão É um atrativo Para as galinhas Galinha gosta De Bichinho assim E Minha casa lá Minha mãe Criava a galinha Mas era assim Tudo solta A galinha Não tinha A galinha Era só para ela Dormir à noite Mas Durante o dia A galinha Ela tinha livre circulação Entrava dentro de casa E era uma coisa Bem simples Da roça Talvez as pessoas Hoje não vão entender Bem isso aí Mas Naquela época As coisas eram diferentes Mas tinha porta Então Tinha porta Só que ficava aberta Tinha mas Ficava a casa Ficava aberta E a galinha Até meu pai deixava Porque Como a gente morava Na casa Aqueles 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 Os bichinhos Do algodão Viam incomodar A gente E Às vezes a galinha Botava Tinha um ninho Lá Mas Tinha uma galinha Descuidada Ia ciscar o algodão E ficava por ali Por ali mesmo Volta e meia Você achava o ovo Lá na Na pilha de algodão E é uma história Incrível Mas Verídica O Teve uma galinha Que botou o ovo lá Quando chegou um dia Uma bela noite Meu pai Acordou incomodado Com um pinto Que ficava piando Toda hora E ele E ele procurou Todo lugar E não sabia Mas de onde Que está vindo Esse pinto Aí quando ele foi Ver Foi lá na rua De algodão Foi mexer O algodão Ele é quente O algodão é quente Então aquele ovo Ele chocou ali A galinha Pôs lá E A galinha Ela Só pôs esse ovo Lá E E o certo É que o pinto Nasceu lá E não tinha mãe Como não tinha Que ó A galinha Ela é simples Ela não tem muito assim O pintinho Se você botar Uma cajiquinha ali Alguma coisa Ele Desde que Né Aí o bichinho Ele sobrevive E aquele pinto Ele foi crescendo ali E ele acostumou De ficar em casa Ali Como não tinha mãe Ele se Ele se apegou Com a gente E o interessante Que eu acho Que o pinto Pensava que Meu pai Era a mãe dele E o curioso Quando meu pai Estava ali Né Meu pai Estava no quintal Todo lugar Que meu pai Ia O pintinho Seguia ele Né E o bichinho Pegou assim Uma amizade Tanto com meu pai Que Quando ele chegava A noite Que as decia do cavalo Quando A espora Passava no chão Fazia aquele barulho O groselha Podia estar onde foi Ele Que as outras galinhas Estava dormindo Naquela hora Mas o groselha Não tinha hora Não Ele era assim Notívago Né E ele vinha Piano e tal Onde meu pai Ia E foi crescendo Ficou um frango Grande E E esse frango Bonito Ficou tipo um galo Bem grande E era mansinho Né E E Virou o mascote Da família Todo mundo que chegava Admirava A notícia do groselha Correu Né Muita gente ia lá Pra ver o groselha E E pro meu pai Contar a história Né É Como que ele nasceu E Infelizmente Tudo que tem um começo Tem um fim Num belo dia Lá É Ninguém sabe como O groselha Desapareceu É Meu pai Né Fez buscas Ali na volta Nos pastos Nos mata em volta Pra ver se tinha Algum vestígio Né De Do 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 frango Do frango Né Se foi algum Bicho que pegou Porque se fosse Raposa Ou gato Gato do mato Alguma coisa É Apareceria as penas Alguma coisa Que 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 algum bicho Pegou animal Mas na realidade Como era uma estrada E passava muita gente E o frango Era muito manso Pode ser que alguém Catou e ele Levou E eu Esses tempos Eu conversando Com a senhora Contei essa história E ela ficou muito Inconformada Ela queria saber O final da história O que aconteceu Com o groselio Por que ele desapareceu Né Então na verdade É Eu acho que você Pode imaginar O que aconteceu E Eu acho que não foi Uma coisa boa Para o frango Né Mas pelo menos Ficou a experiência Ficou o caos E Um negócio Que realmente Aconteceu Então é Se você É da região Teve alguma Convivência Com a Minha família Naquela época Deve saber Dessa história Aí Certo Ô Ô Rias Eu sei que você Tem uma série De causos Aí Mas você Não contou Nenhuma história De assombração Não tinha assombração Lá? O povo não falava Disse? Ó Assombração Eu nunca vi Assombração E nunca acreditei Na assombração Mas a minha mãe Ela contava Alguns causos Né Que a gente morou Alguns anos Na rancharia Mais ou menos É Quase dez anos Nós moramos Na rancharia E Tinha uma história Lá Que o povo Comentava Que tinha certa noite Que Aconteciam uns barulhos Estranhos Que a turma Escutava um tropéu Que era um Um enterro Né Que antigamente O pessoal fazia Caixão Fazia na roça De madeira E à medida Que Que a marcha Do férito Que eles iam Carregando o caixão Que é Que a O defunto Naquela época Não tinha carro Não tinha automóvel Né E o O caixão Na medida Que Que o Pessoa ia pisando Ia caminhando Ele rangia O caixão rangia E disse E disse que Volta e meia Nossa Dá até pra arrepiar Isso hein Volta e meia Noite Diz que você Escutava aquele Tropéu Parecia um monte De gente Caminhando E a marcha Desse caixão Passando lá Num trecho Da estrada Que era bem Perto da nossa Casa Então É Ao certo Eu não sei Se isso aí É verídico Mas É uma história Que eu vi Várias E várias vezes Então Mas escutava o barulho E não via nada Não Era só Só o barulho mesmo Só a assombração Mas ninguém via a assombração Só ouvia a assombração Eu acho que era Meia assombração Né Mas Você lembra Do pessoal Falar de uma história Que chamava Recomendo de Almas Que tinha uma matraca Eles iam nas casas Com a porta e a janela Fechada E cantavam A noite Não lembra disso E eu presenciei Isso Eu era moleque Eu até achava Meio Meio ridículo Aquilo Porque a mulher Pegava duas tabinhas E batia Fazia um barulho Assim Bem característico Né Realmente Isso lá tinha Você viu isso? Sim Sim Mas e daí Você viu de longe Eles iam na sua casa Como que era? Não Na minha casa não Mas Eles iam em algumas Casas específicas Lá Que eles faziam Essa tal De encomenda E você perguntava Depois o que era? Para saber? Não Como era na minha infância A criança Ela Ela Não tem muita curiosidade Das coisas Eu vi aqui lá Mas nem sabia direito O significado Certo E a sua família Ela tinha uma orientação religiosa Que era diferente Da desse povo É Você quer falar sobre isso? Eu posso falar Na verdade é o seguinte A minha mãe Ela é de origem católica Mas é católica Mas é católica Assim não muito praticante Como muita gente diz Né Que E fala Que eu sou católico Pode falar Que é de outra religião Sem Ser um praticante Sem ser praticante E já meu pai Ele é de origem evangélica Meu avô Eles eram presbiterianos Lá na Bahia Né Agora meu pai É Uma certa altura Ele não seguia muito Até porque Naqueles tempos Lá na roça Não tinha igreja Um tempo Não tinha Uma reunião regular De igreja A única coisa que tinha Era que na casa Do meu tio Tio Eleazar Domingo ele fazia Escola Bíblica Dominical Então quem que assistia Aquele povo da roça Familiares ali Mas não chegava A ser uma igreja Era só um Nenhuma congregação Não era Eram algumas pessoas Que Que Participavam De estudo bíblico Na própria casa Porque na região ali Só tinha ele Que era evangélico Todo A redondeza O pessoal era católico Todo católico É E vocês tiveram algum problema Por causa disso De preconceito De convívio Não Não Porque as pessoas Lá não Não teve essa preocupação Com orientação religiosa Cada um seguia Aquilo que achava Que deveria seguir Embora naquela época As pessoas Respeitavam muito Os protestantes Tem uns que não gostavam Mas Tinha um respeito pouco Já hoje em dia Infelizmente A gente A gente tem visto Alguns exemplos Que não são recomendáveis E que Prejudica A pregação Do verdadeiro evangelho Tá certo Bom Eu interrompi Os seus causos Se quiser continuar Sim Como eu estava falando Do meu pai Meu pai Ele era assim Um homem da roça Mas era uma pessoa Bem humorada Ele Ele gostava De De fazer Algumas brincadeiras E uma delas Era com o nosso cachorro A gente tinha um cachorro O nome do cachorro Era Jolie E o cachorro Ele era desse cachorro Bem assim Cumprido E com as pernas Bem pequenininhas O cachorro Era nanico E comprido E era um cachorro valente Quando ele De noite Ele olhava o quintal E se chegava Se chegava Alguém assim Ele dava aviso E O que que acontece O Quando passava Algum vira lata Na estrada lá Que tinha estrada Que era de frente Da casa Meu pai gostava De instigar o cachorro Para perseguir O outro cachorro Só para ver Ele correr Para ver No que dava Infelizmente Meu pai fazia Aqui e lá Mas já Começava a rir A partir do momento Que o cachorro Pega Jolie Jolie ia com tudo Para pegar o cachorro Então você imagina A velocidade Do Jolie E Com relação A velocidade Do cachorro Quando Jolie Conseguia chegar Dez por hora O cachorro Que estava na frente Estava a 30 Quando o Jolie Chegava a 20 O cachorro Já estava a 50 Então O Jolie Corria mais ou menos Assim Uns 200 metros E chegava lá Adiante Parava E virava E olhava Para o meu pai E fazia assim Fiz o que pude Bom Fica à vontade Para contar Mais algum Caldo Que você Eu acho que A gente pode parar Essa parte Dos caldos E ver o negócio Quer mostrar Os vasos Vamos lá Então aqui Que é a sua fábrica De vasos É Aqui é um lugar Assim Para dar um tempo De casa De inventar Alguma coisa Para continuar Nativa Nem aposentada O homem Não pode ficar Com Tem que estar Sempre com a mente Ocupada Né Então Corria Você quer mostrar Como é que você Faz os vasos Isso Exatamente Porque a vantagem Você já falou Né Que ele é Mais barato E mais leve Que um vaso De cimento É prático É um material Que é acessível Né Qualquer lugar É A telha Não é um Material caro Né Esse rapaz Aqui é o Sérgio Que está me ajudando Então ele já está Acostumado Com a Com a Com a rotina Né E a gente vai fazer Aqui É Uma das coisas A gente faz É um molde Isso é de madeira É Qualquer madeira Pode ser madeira Pode ser isopor Né E é um material Que tiver disponível Né Tá E você recortou Isso redondo Isso E mas você botou Alguma tinta em cima Para descolar Depois não Como que é Não Não tem Não tem nada Aqui é só para Preser a telha Podia ser madeira bruta Aí Qualquer madeira Sem pintura Qualquer material Tá Porque na verdade Isso aqui É só para segurar a telha Né Mas podia ser um papelão Também não Daria Pode ser Pode ser Pode ser É só para isolar Se eu botar um dois papelão aqui Dá para fazer Tá É só para o cimento não vazar Então isso aí Não Não é para o cimento É só para Aqui é só para prender a telha Ah É só para dar Ah Entendi Para marcar o lugar que a telha vai ficar É Isso Já entendi agora Então você bota As quatro telhas Que podia ser mais Dependendo da circunferência Né É É Aqui a gente deixa uma distância Que é para Ter adesão do barro aqui E ele ficar num tamanho bom Entre as telhas Você fala né Uma coisa que a gente faz Para Para você regular a distância aqui A gente põe essa madeira aqui Para Para fazer o vão da telha aqui Está vendo aqui Está certo Para Ficar a mesma distância Todas vezes Essas leis acontece Isso aí Para fazer de um É mais complicado né É É Geralmente É duas pessoas É o ideal Porque Não ajuda Quando está acidente Né Da telha cair Abre um pouquinho Ah Agora você vai travar É Agora aqui a gente usa um elástico Aqueles extensores né É Pode ser Um extensor desse aqui Ou pode ser um pedaço de cama de ar Ou pode ser um barbante Um fitilho Bom Tem que só segurar as telhas na construção Isso Essa aqui é a Primeira coisa aqui Porque aqui não tem muito segredo Certo E aí é o arame cozido Arame cozido O arame que Que se utiliza na construção Para amarrar a ferragem É Amarrar a ferragem de construção E ele está duplo Você já comprou ele duplo É Ele já vem Geralmente ele já vem torcido Assim Já vem duplo Qual que é a vantagem desse arame Que ele aceita bem A parte de cimento Né E Ele é melhor do que o galvanizado Né Isso aqui ele já é próprio Para esse Para esse tipo de coisa Então a gente coloca No O cimento vai aderir tranquilo Aqui É lá embaixo que você faz isso Você passou por baixo do É É que são Eles é Amarrado Embaixo e em cima Embaixo e em cima Tá Então aqui Tem essa marca da telha A gente segue aqui Ó Tá Você já Já pega no friso dela Exatamente No friso da telha Você aproveita Essa é a vantagem Isso aqui Porque a Ele já tá pronto aqui Né Então você vai aproveitar O que já tá feito Né Você não perde tempo Né É É Aqui agora Vai dar uma torcidinha Até dar num Não pode torcer demais Que ele também Não é super forte É Então aqui é só o suficiente Para prender a telha Vê se tá certo Aí do lado Ó Isso aqui já pode tirar Ó Aqui agora é o seguinte Essa madeira Qual a finalidade dela De Fazer segurar o cimento Então ele vai colocar ela aqui Ó Vai funcionando assim Ó E são malas também não Agora que tá o segredo Da amarração Ó Ah já tem um buraquinho ali É Então Aí esse rabicho Aí você amarra pra fora Ali no outro arame Então aqui é que tá o Aqui que tá o pulo do gato Né O pulo do gato E essa madeira você aproveita depois De novo Noutros Sim 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 é Ela já foi utilizada É Já E por que que não tem marca de cimento Como é que é isso Eu não tenho Ah você limpou Ah É porque o cimento não gruda nisso aqui Tá Esse aqui é Bom mas se fosse uma madeira bruta Grudava e se tirava com uma espátula também Né Daria pra tirar né É uma das coisas que a gente utiliza Você coloca Basta você colocar um plástico Um plástico também dá certo A gente usa quando vai fundir a parte do fundo A gente usa o plástico Tá Então esse aqui é a Isso aqui é retalho de marcenaria Geralmente você acha na caçamba né Sim Isso aqui é o material de fazer armário Descartado É Então esse aqui é uma coisa que é custo zero tá Você não Aqui basicamente você O custo é a telha O arame E o cimento Só Então aqui é o seguinte Eu já tenho isso aqui Vamos fazer a parte B aqui Ele vem com ele aqui E amarra Ó Eu gosto de girar pra esquerda Tem gente que prefere girar pra direita né É Mas qualquer Porque você põe aqui automaticamente Ele já tá num lugar ó Sim Assim na mesma coisa Aqui é o seguinte Tem algumas telhas Ela tem um calo aqui ó Essa aqui não tem Mas tem uma que tem um calo Aqui Isso aqui já fica encostado no calo Ó Então aqui O que que acontece O arame que tá na madeira Você aproveita o arame aqui Que tá prendendo a telha Pra poder fazer a fixação Pra poder fazer a fixação Tá Ó Aqui é só girar ó Vai girando Você pode ver que o arame vai pra lá Porque ele vai ficando mais esticado Sim Certo Aqui por exemplo tem o excesso A gente vai cortando Ferramenta Ferramenta também é simples né Você usa só um tour de case né E pode usar uma serrinha Dessa aqui Pra você aparar alguma madeira Fazer a parte aqui Que é a parte que vai a Você fazer o pé do vaso E fazer a parte do Do suspiro Da Do furo Do dreno Ah do dreno Aqui ó Terminou Você vai Corta aqui Aí faz isso dos quatro lados É Agora aqui ó Você vem com alicate Ah você dá uma Dobra pra Pra ficar pra dentro É ele vai ficar aqui A massa vem Ah tá Pra não ficar pra fora É Além de não ficar pra fora Isso aqui tem uma finalidade Que ele ajuda a prender a massa É É ó Que a parte de ferragem Ajuda a fazer a fixação do cimento Uhum O Cé já vai preparar a cola ali Pra gente Dar continuidade no processo aqui Tá então vamos deixar claro Essa cola que você fala É o cimento cola de assenta azulejo É exatamente Exatamente Você só mistura com água Não tem nenhuma fórmula especial Não tem segredo Não é bom fazer nenhum tipo de mistura Porque o cimento cola ele é puro Ele já é bom Ele já vem pronto Então não tem que ficar inventando Tá certo Deixa eu mostrar ele fazendo E a proporção Sérgio Qual que é É a olho ou você já sabe mais ou menos O tanto você vai usar né Tá certo Mas assim a relação de água e cimento Água aí tem Você vai pôndo de acordo E vai ficar que nem uma massa de bater bolo Que nem uma massa de bater bolo É Aí você Apanhado aqui ó Vai mexendo aí Aqui ele dá liga Ele dá liga Aí você já Sabe que fica no ponto Você já tá onde? Você tem sotaque também? Pernambuco Você é de Pernambuco? Qual lugar? Vai ficar alguns ali Sei Bem lá pra dentro É Isso aí que você já tá preparando Já vai dar pra fazer um vaso já É Pra tapar aqueles buracos lá Pra tapar os buracos Isso Ah é Porque depois tem a outra fase Que é de revestir né É E aí pra aplicar essa massa Precisa colocar água Ou vai direto Vai direto Vai direto Mesmo que o dia esteja seco É a telha ela aceita bem Ela segura bem né É A única coisa que a gente faz Geralmente de fazer aqui A gente dá uma molhada na telha né Pra tirar a poeira né Mas já essa molhada já foi então É É mas não é necessário Mas A parte boa aqui é a telha Ela fica hidratada né Ela tá meio úmida né É É É É É que nem hoje Juvoso ela tá úmida né É É Por isso que eu perguntei Num dia seco pode ser diferente É mas numa prática não Não deu diferença né Não Tá prontinha agora Pode receber a massa agora É Agora vem por aqui ó Só pôr no buraco Aqui ó Isso aí não tem muito acabamento né Porque depois vai vir uma outra camada em cima né Isso Aí aqui ó Para um pouquinho Pega um azulejo e corta ele pra travar mais Mede o tamanho daqui até aqui mais ou menos Você vai cortar agora? É É Aí você vem O detalhe é que isso aqui ó Apoiando no arame aqui embaixo Ah é Isso é importante né É Isso Ele tá apoiado no arame É Em cima não precisa Mas embaixo Porque o Para não escorregar O cimento do cola ele é meio Ele tá mole É E aí precisa cobrir essa cera Isso Cobre ela Cobre ela Cobre Tá por um lado Aqui vem do outro Aí você faz isso Nos quatro vãos Quatro vãos E aqui vem aqui ó Por dentro Ah tem que pôr por dentro Isso Só até a madeira Deu Põe Ele quer saber esses vãos aqui ó Pra ele cerar eles Mas você coloca só na parte de cima Ele não desce até lá embaixo Não Ele vai só daqui ó Até onde tá a massa Que a massa vem direto Essa parte aqui não tem assim Muito problema Que depois vai Vai cobrir com a outra massa Vai cobrir né Então aqui é Mais só pra Fixar aqui E o cimento cola seca em quanto tempo? Ó Geralmente é Depois de quatro horas Até no dia seguinte né Depois de quatro horas já pode botar outra camada em cima? Isso aí depende do tempo né Da umidade do ar Por exemplo hoje tá muito frio né Então ele demora Demora muito Demora Então é melhor Esse aí só mexer amanhã O ideal é Então nunca dá pra fazer de uma vez né A gente vai Deixar uma parte pronta Aí depois Espera secar e depois termina É Aqui no caso pra dar segunda mão não precisa Daqui mais ou menos duas horas já dá pra fazer né Porque você pode fazer de uma vez Mas ele Quando ele tem muito volume Aí fica ruim sabe É Aqui é o seguinte Quando A gente tá na parte final lá Pra alinhar isso aqui A gente usa isso aqui ó A gente pega um Um pedaço de cerâmica É E faz isso aqui ó E você consegue Aqui ó Tipo de uma desempenadeira né Exatamente É o mesmo princípio Mas isso aí é no acabamento né Que você tá falando Não é agora É Só tô mostrando como que é né Tá Mas você não vai fazer naquele outro Que já tá seco lá É Pode fazer né Podia mostrar Porque aquilo lá É um pouquinho também né Aquilo lá que é a parte mais Que já tem um que tá seco ali né É A gente pode parar aqui então Porque Bom Vocês que sabem Pode terminar se quiser Porque Ou já faz o outro lá É Pode então Rorias Eu tô vendo que esse processo É bem artesanal né É Mas essa é a parte boa né É Então acho que você já respondeu O que eu ia perguntar Eu ia te perguntar se você quer manter essa maneira de fazer Ou você pensa em mecanizar isso aí Ah eu acho que assim que é bom né Assim que é bom né É né Não fazer com pressa né Você tem que ter gosto pra fazer as coisas né Tudo que você faz com pressa não é bom né Por exemplo Pode ter a comida mais deliciosa Mas se você não mastigar Engolir de qualquer jeito não é bom E divertido é isso aqui ó Você vai fazendo De vez em quando acontece alguma coisa engraçada né Estoura um arame Muito engraçado É Volta e meia Sempre o ajudante derruba o vaso no chão Ah é É Acontece Sempre o ajudante derruba o vaso no chão Então geralmente Eu nunca erro não sabe É geralmente o ajudante né É o ajudante Tá certo Até porque tem a parte do desconto né Ah Que desconto Se desconta no pagamento Se desconta no pagamento Ué 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 eu tenho Se eu assumir aí Não tem de pequeno descontar sabe E aí não presta atenção né É não ué Porque se ele pagar ele não vai derrubar Aí ele não vai derrubar de novo né Aí ele vai saber o preço né Total bom Brincadeira viu Esse aí é um ele é cuidadoso Mais do que eu aqui É Vai trabalhando aí que eu tô terminando Agora você vai alisando aí com a espátula É aqui eu vou deixando ele mais ou menos aqui Uhum Pra depois a gente vir e passar o negócio aqui Mas aí já vai com a esponja Eu pensei que passava primeiro a Não Então vai A gente vai passar o E ficou Ficou magro E essa parte da borda em cima não coloca a semente? Não É agora hein É agora também Você tava falando o que? De encher aqui? Aqui ó É essa parte da borda aí onde que ele tá É de baixo pra cima né Sim Aqui é só uma meladinha também não Aí tá buchinha ela faz a cabana Ah é porque ela já tem o redondo aí certinho né Isso é A gente só acompanha o contorno Aí é uma tinta né Que você coloca depois Isso aí é a buchinha que dá na banca Sim E o que ele fica aqui por exemplo Começa a engordar Fica chato O cimento cola O certo é você colocar Dá um tempo Deixar ele puxar Sei Aí você vai Vai fazendo os detalhes Tá certo É porque aí ele fica mais Não aceita fazer de uma vez não É tipo pintura né Devagar Você tem que dar a mão e esperar a tinta Esperar secar É porque não adianta aqui É o tipo de coisa que não É Tá então faça só esse pedacinho Só pra demonstrar como é É Não tem que ter pressa Não mas aqui dá pra adiantar Bastante coisa É se adiantar o outro lado aí vai secar também né É Isso aí é pra tirar o excesso e pra igualar né É É pode deixar Porque não fica 100% mesmo né Ah mas é bonito É uma coisa artesanal É Não é pra ficar igual A gente não Com o tempo você fazendo você vai pegando prática Aí vai aperfeiçoando né Mas isso aqui é o seguinte Aqui é pra qualquer pessoa que quiser fazer Dona de casa Qualquer pessoa que queira fazer vai Não tem segredo aqui Não tem coisa mirabolante aqui Certo Isso aí faltou massa ali E aqui é o seguinte O lugar que falta massa Quando você faz isso aqui Aí você Aí você Aparece Tá vendo Apareceu branco ali Aí a gente tem como avaliar como é que tá o A grossura É É Pra não ficar nem demais Agora depois disso aqui vai uma esponjinha molhada E o detalhe é o seguinte E o detalhe é o seguinte Porque a parte complicada desse vaso aqui É pra você montar Pra pintar Pra pintar você pode usar o spray Pode usar o que você quiser Pode colocar pedrinha igual fiz naquele lá Ou Pode usar o grafiato né Que tem esse ali por exemplo Aplicou o grafiato O azul né É Só se você colocar um pigmento nele Aí você Porque você pode comprar o grafiato branco E colocar o pigmento na cor que você quiser Então por exemplo É Eu não vou mostrar a parte aqui de pintura Porque a Cada pessoa tem um gosto né Cada um É Quer fazer uma coisa Outro jeito também Que eu mostrei Esse aqui é a montagem Você conseguir um carretel aqui Mostra Mostra Aqui dentro Esse é um carretel aqui Geralmente a Casa de ferragem Depósito Que vende corda Às vezes tem esse carretel sobrando Esse tipo de telha aqui ó Esse carretel já no tamanho certo Ele tem essa parte aqui Tem 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 essa roda aqui Tem outra embaixo aqui Aí ele já fica certinho Então Aí você não A madeirinha né Não Não Aqui no caso Em vez da madeira Que eu usei lá Eu usei aqui Um retalho de PVC ó Isso aqui é PVC Que é PVC Que é PVC Ele é mais fininho né Aham E E Também não gruda aqui Só Não gruda Aqui ele sai tranquilo É Então A pessoa pode adaptar Com o material Que ela tem ali Disponível né Isso Outra coisa é o seguinte Se você não tem outra coisa Isopor Esse isopor aqui Esse que tem Poção né De laje né Isso Então você pode Aqui ó Você coloca as telhas lá O isopor aqui Você risca aqui E corta E serve também Serve com base Pra você montar Então É É um jeito fácil Que qualquer pessoa Que Queira fazer Que vai fazer Então tem vários jeitos E aqui pra evitar problemas Você pode colocar o vaso Você pode colocar o vaso Numa madeirinha aqui Pra você poder girar Ah tá Porque o ideal é você movimentar Sem tocar no vaso Porque Pra não correr o risco de você Desalinhar ele Comprometer né É E outra coisa aqui Quando for montar aqui Tem que prestar atenção Pra ver se ele tá bem Retinho Porque senão o vaso Ele pode sair torto Não Sai torto aí Não Aí não vai ficar legal A menos que a planta Seja torto Também Aí você faz um vaso torto Pra uma planta torto E vai combinar É Aí combina Então você já vai passar a esponja Mesmo não estando igualado Ali Aquela É Pra ele deixar ele no Fica bonito assim também É É Aí no olho Aqui é aí no olho É Isso Você umedeceu um pouquinho a esponja Isso Não vai sujando É que isso aí é igual a cavalo de cigano O defeito tá na vista Você viu tá torto Você põe mais uma massinha Tá certo Aí você vai sujando Aí você vai tirando Aí você lava ela Cada vez você lava É Porque vai sujando Você Põe a espátula aí Pra ele ficar retinho Mas eu achei bonito isso aí Viu Gostei Então Mas você tem que Uma hora em vez de filmar Você vem me ajudar a fazer Aí você vai ver como é bom Aí eu vou ver como é bom É Olha aí ó Olha pra você ver Mas eu não posso Vai sujar minha mão Isso aí Põe uma luvinha Uma luvinha Sem solução pra tudo É claro que pede Você de medo dele Fica aqui naquele lá Vai ficar ali né Isso aí Não interrompe a coisa não Vai fazendo né Ele já tá filmando tudo Já sacou onde nós erramos Eu saquei onde vocês erraram Onde foi que nós erramos Não erramos não Aqui errou nada Aqui não erramos Não tá vendo erro nenhum Não Claro que não Tá indo Até agora o vaso não caiu no pé do rapaz Então Não mas olha Eu achei muito legal Porque se ele fica muito certinho Ele fica com cara de fábrica É claro E o bonito dele é justamente Esses pequenos Que podia considerar defeito Mas é que dá Mas aqui no caso é o seguinte O bonito aqui é ser feio Muito bem Boa sua observação Viu Eu vou falar uma coisa As pessoas que tem mais bom gosto Elas gostam dessas coisas artesanais Elas vão atrás desses pequenos supostos Então mas a coisa boa É a própria pessoa fazer Sim Agora no caso aqui Se alguém fizer um vaso desse É só falar que a gente faz aqui Sendo aqui por perto a gente entrega Agora Esse não é um tipo de material Que dá pra você mandar Porque você põe uma transportadora Ou mesmo no correio Isso aí é Negócio desse É se ele vai lá quebra E aí Não tem como O transtorno é ruim Então Mas eu queria me falar uma coisa Deixa eu entender Pra ficar bem claro O objetivo Primeiro É você se ocupar E ter um trabalho É isso Na verdade é o seguinte A Primeiro plano Eu queria ter um espaço Sempre quis ter um espaço Pra mim Ter uma horta Tipo isso aqui E plantar Aquilo que dá vontade De plantar Então Porque as vezes Você tem a vontade Mas não tem espaço Ou não tem tempo Ou seu horário de trabalho Não permite Então Eu comecei aqui fazendo Pra mim esses vasos Mas de repente Se alguém precisar A gente pode Confeccionar o vaso aqui E mais O que eu quero mesmo É Fazer mais coisa De plantar Algumas coisas diferentes De fazer alguns projetos De horta De hortaliça Talvez Pequenas hortas Pra apartamento Então as vezes A pessoa Não tem tempo De fazer o canteiro A gente vai A ideia é fazer isso aqui E a pessoa já levar Tudo plantado A planta já no vaso Mas você quer que a pessoa A pessoa já leve Com a planta Pronto Dependendo Por exemplo Se for um vaso Muito grande A gente leva ele E coloca o Coloca o material No local Onde for instalar Ou talvez Algum Eu não sou paisagista Mas de repente Pra fazer algum projetinho Simples Não sendo coisa Sofisticada A gente faz Porque Eu estou fazendo assim Se a pessoa gostar Do jeito que está aqui Então a gente vai A gente pode fazer Ou estudar Ou desenvolver De acordo com o que a pessoa pedir Então isso aqui É o primeiro passo Para uma coisa mais ousada Que você tem É porque na verdade É o seguinte Eu nunca tinha feito isso antes Tudo estou começando agora Inclusive a horta Você vê que a planta está pequena Algumas coisas estão Estão em fase de ser mudada E as coisas todas Tem o primeiro passo Agora Você já tem ali Os canteiros Que são feitos de Tubo de esgoto De PVC Isso Aquele foi o primeiro Então É Porque na verdade Isso aí não é assim Um segredo Porque É bem Eu vi na internet Alguns projetos De horta vertical De utilização De PVC Então aqui Eu não inventei a roda Eu estou apenas Graxando ela Para ver se ela anda bem E eu estou fazendo Estou gostando E eu acho que é uma coisa Que é útil É um lazer Que se torna um prazer E pelo jeito nós vamos continuar É claro A amizade só está no começo Porque tem muitos caldos Que você ainda não contou Tem Tem umas prosas Prosas aí Tem gente que gosta E eu não gosto De prosas De mentira Nem invenção Eu gosto das coisas Que realmente aconteceram Porque Em cada acontecimento Você pode tirar Uma coisa boa Por exemplo Nós não temos controle Do que aconteceu ontem E também nós não temos controle Do que vai acontecer amanhã Mas hoje Que é o momento Que nós estamos vivendo A gente pode preparar Para o dia de amanhã O dia de amanhã Pertence a Deus Mas Nós devemos fazer O que nós precisamos fazer Hoje Nossa missão Porque nós não sabemos Até Quando a gente vai Poder fazer Muito bem É isso aí Obrigado Amém A CIDADE NO BRASIL